Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal meu nome é Rogério Meida Chaves pessoal antes de dar prosseguimento desse vídeo alguns recadinhos rápidos o primeiro recado curta o vídeo é importante que você curte o seu vídeo deixa o seu like o outro recado é se você não inscrito no canal convido você a fazer sua descrição e ativar o Sininho das notificações é também me sigam também pessoal lá na minha parte no Instagram só você clicar aí na descrição do vídeo clica no link lá e me siga nas redes sociais dados recados meus amigos e amigas vamos dar prosseguimento ao vídeo pessoal a compra que eu fiz aqui hoje na Shopee que de um produto aqui especial que eu vou compartilhar com vocês ok vou dar uma pausa no vídeo aqui para fazer uma box já volto com a caixa aberta Olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal é tô com essa edição aqui do Charles Bronson das edições obras-primas mas eu só não tô entendendo eu tô um pouco surpreso que não veio aqui a luva porque a edição em dvd que eu comprei do Van Damme das obras-primas tinha uma luva né eu tava esperando muito aqui a luva e realmente eu não tô entendendo aqui talvez até conversa com o vendedor lá porque não veio a luva né vamos tentar descobrir isso aqui vamos abrir aqui o produto temos aqui ó um cardzinho né o dvd tem a arte interna mas aqui temos duas opções de capa é temos duas opções de capa o disco e aqui temos aqui o filme né é do Charles Bronson clássico né tá aqui obras-primas mas eu não sei talvez eu esteja enganado mas tinha uma luva né a caixa veio aqui tudo Charles Bronson é um filme muito bom dele um filme policial temos aqui extras né temos aqui opção de áudio no inglês e português é no inglês e português temos legendas classificação 16 anos parceria com a mgm obras-primas mas que não fala da 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 questão não vem né porque pelo que foi apresentado e eu vou estar dando uma olhada aqui vou questionar isso lá com o vendedor por que que não vê a luva né porque eles são especial de coleção né geralmente vem a luvinha né e essa luvinha do mundo valor a isso né filme certinho que eu tô olhando aqui veio tudo direitinho mas tá faltando a luva só se não tiver né depois eu vou ver isso pessoal tá aí uma edição das obras-primas essa edição que 10 minutos para morrer tá aí pessoal um box do filme ok meus amigos então é isso o filme veio embalado certinho veio no plástico tudo veio direitinho mas eu não sei talvez a edição essas edições não venham né a do vandame veio a do vandame era tão quando eu comprei ela um pouquinho mais carinha né não sei a do do grande dragão branco mas depois eu vou verificar então tá aí o filme do charles bronze clássico aí das obras-primas 10 minutos para morrer filme de suspense depois pessoal vai ter um vídeo no canal claro com análise do filme hoje aqui é só um unboxing é um vídeo rápido forte abraço aos amigos e amigas até o próximo vídeo fui